Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. A gente vai falar de um assunto bem importante e vem comigo. Eu e Clésia Nogueira preparamos essa aula para vocês. Espero que gere muita aprendizagem, tá bom? Então, quero deixar essa mensagem para vocês que diz assim, põe cor mais ação que o resultado será compreensão e emoção. A vida é pouco para viver só de razão. Viva leve, mas viva com motivação e determinação. Vem comigo, vamos falar hoje sobre número de sílabas. Por que a gente aprende a separar sílabas? Parece um assunto tão irrelevante que a gente usa tão pouco, mas não é. Tenho visto adultos escrevendo textos e separando as palavras de forma errada. A gente precisa entender como as palavras se separam, porque quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai escrever uma carta, quando a gente vai escrever ou passar um e-mail, quando a gente vai fazer qualquer tipo de texto que precisa chegar até o final de um suporte, como, por exemplo, uma agenda, a gente vai escrever algo na agenda e ali aquele espaço não deu para escrever toda a palavra. O que a gente faz? A gente pode separar de qualquer jeito? Não. A gente precisa colocar as sílabas juntas. As palavras, elas são formadas por várias sílabas. Então, quando a gente vai escrever um texto e a palavra não dá até para completar aquela linha, a gente coloca aquela sílaba da letra naquele espaço, bota um tracinho, que é o hífen, e completa a palavra embaixo. Tem muito adulto que ainda separa a sílaba errada. A gente vai também aprender hoje o que é uma sílaba tônica, tá bom? Então, o nosso assunto é número de sílabas e sílaba tônica. Mas, antes disso, eu quero compartilhar esse texto de Cora Coralina, que diz o seguinte... Juntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Na estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida. Quebrando pedras e plantando flores. De Cora Coralina. Você gostou desse texto? Cora Coralina, para escrever o texto, necessitou pensar e escrever com coerência As frases que foram compostas por palavras, que foram compostas por sílabas, que foram compostas por letras. Ufa! Conseguiu entender? Um texto, ele é formado de quê? De uma ideia. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma ideia. O que é que eu vou escrever? Sobre o que eu vou escrever? Quais os elementos? Então, o texto, ele surge, não é das palavras. Ele surge da nossa cabeça. Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Quem é o leitor? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura do texto, no objetivo do texto, antes de qualquer coisa. A quem vai se dirigir esse texto? Quem é o destinatário? Quem é que faz e quem é que recebe o texto? Antes de tudo, nós temos que ter o escritor pensando em uma ideia. Depois que o escritor pensa nessa ideia, que está tudo organizado, ele vai criar qual é o tipo de texto, qual a funcionalidade desse texto. E depois que ele organizou essas ideias, ele vai pensar quais as palavras que vai usar. E pensando em quais palavras vai usar, a gente pensa quais as sílabas dessa palavra. E quais as letras para formar essa sílaba, né? Então, é todo esse contexto que a gente precisa usar para criar. Então, vamos relembrar o que são sílabas. Sílabas são fonemas. Fonemas são sons ou grupos de sons, grupos de fonemas que a gente pronuncia, né? Com uma emissão de voz e são classificadas em tônicas ou átonas. Então, sílaba é um conjunto de letras que formam aquele som. As sílabas são grupos de sons, né? E uma única emissão. Quando a gente fala junto, é uma sílaba. Por exemplo, bola. Bola é uma palavra composta por quatro letras. Bola. Mas quando eu falo bó, eu tô emitindo em uma só vez duas letras. O som de duas letras. Olha, eu falo bó. Quando eu falo bó, eu não tô verbalizando. A gente escuta a emissão junto, a emissão do bó de uma só vez, né? Bó, lá. E isso a gente tá completando uma palavra com sílabas, tá bom? Olha só, as sílabas são fonemas ou grupo de fonemas que a gente pronuncia por meio de uma única emissão. Então, quando eu falo... Vamos falar outra, tá bom? Fome. Eu tô falando fó emitindo uma única voz. Quando eu falo fó, né? Eu tô emitindo uma única vez. Então, são letras que juntas formam um som. E esse som, que é o fonema, né? A gente chama de fonema. É o que formam as sílabas. Na língua portuguesa, a base das sílabas são as vogais. A, E, I, O, U. Dessa forma, podemos afirmar que não existem sílabas sem vogal. Todas as sílabas precisam possuir vogais pra formar uma palavra. Quando pronunciamos, por exemplo, a palavra sorvete, quando a gente fala sorvete, observem. Podem ir pro espelho. Quem quiser ir pro espelho, dá uma observada no movimento da sua boca. Você vai perceber, ó, quantas vezes a gente movimenta pra falar determinadas palavras. Então, quando eu falo sorvete, olha a emissão de som pra eu falar a sílaba sor. Eu falo, eu emito esse som tudo junto, ó. Sor. Eu tô emitindo uma sílaba com três letras de forma junta. Vê. Vê. Ti. Então, eu emiti três. Eu emiti três vezes o som dessa palavra, né? Sor. Vê. Ti. Eu fiz três emissões, né? Isso comprova que essa sílaba, que essa palavra, ela tem três sílabas. Sor. Vê. Ti. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra entender tudinho? Tá muito fácil, não é? Se a gente prestar atenção na nossa voz, o som que sai da nossa voz, a gente consegue perceber. Olha só. As palavras da língua portuguesa nem sempre são pronunciadas com a mesma entonação vocálica. O que isso significa? Que tem palavras que eu vou falar um tom forte. Café. 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 Eu vou ouvir a emissão com a entonação diferente. Eu vou ouvir uma entonação mais forte, mais fraca. E por esse motivo, as sílabas, elas são classificadas. E qual é a classificação? Ela é classificada em sílabas tônicas e sílabas átonas, dependendo da maior ou menor intensidade. Vejamos. Sílabas tônicas, elas são pronunciadas de forma fraca, com baixa intensidade fonética. Então, aí nós temos aí, ó. Abacaxi. 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 Dá pra vocês perceberem que existem algumas sílabas que eu falo bem fraco. Bem fracas. E as outras sílabas eu falo bem forte. Eu falo abacaxi. Qual é a sílaba que você escuta de forma bem forte? Abacaxi. Deu pra perceber? Aquela sílaba que eu falo bem forte, nós chamamos de sílaba tônica. As outras sílabas que eu não falo tão forte, com tanta intensidade, são as sílabas átonas, que são fracas, tá bom, gente? Então, aí, abacaxi, dá pra perceber que o abacá são sílabas átonas, porque são sílabas fracas. Agora, o xi, ela é mais forte, então é uma sílaba tônica. Aí, nós temos a outra palavra, ó. Animal. 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 A sílaba mais forte, na palavra animal, animal, é o mal. E essa é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Já as outras sílabas, são as sílabas átonas. Nós temos também a palavra mesa. 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 Dá pra ouvir que o me é mais forte, portanto, é uma sílaba tônica. Aí, as sílabas tônicas, elas são pronunciadas com maior intensidade fonética. Agora, observe aí, olha só. Agora, observe como as sílabas átonas e tônicas aparecem aí, ó, nas palavras. Aí, no nome. Sabedoria. 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 Qual é a sílaba mais forte, gente? Sabedoria. Dá pra perceber que o ri é uma sílaba, é a sílaba tônica na palavra sabedoria. Amora. Amora. Qual é a mais forte? Olha. Amora. É o mor. É a sílaba tônica. Sabonete. 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 Pronunciem as palavras que vai ficar muito mais fácil vocês entenderem qual é a sílaba mais forte. Sabonete. Então, no nome sabonete, dá pra perceber que é o ne, a sílaba tônica. Setembro. Setembro. Deu pra perceber que o tem é mais forte? Então, além de saber, né, que as palavras, elas são formadas por sílabas e que existem as sílabas tônicas, que são as fortes, e as sílabas átonas, que são as sílabas fracas. Aí, gente, a gente também pode classificar essas palavras quanto ao número de sílabas, ou seja, quanto à quantidade de sílaba. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavras, elas podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Aí, cada uma delas, né, essas que eu falei, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, elas existem uma característica. Pra eu dizer que uma palavra é monossílaba, ela precisa ter apenas uma sílaba. Pé, pá, sol, são palavras que só tem uma sílaba. Já as palavras que são consideradas, classificadas como dissílabas, são aquelas palavras formadas por duas sílabas. O de já quer dizer que são duas, dissílabas. Então, por exemplo, bola, café, sala, cola, boca, janta, folha. Nós pronunciamos duas vezes, ó. Boca, boca, nós emitimos sonoralmente. Existe uma emissão de dois sons, né? Então, olha só. Bola, fada, cama. A gente tá pronunciando, né, duas vezes o som daquelas letras. Não é o som de cada letra. Nós estamos emitindo o som das sílabas juntas, tá bom? Trissílabas é quando uma palavra tem três sílabas. Mármore, farofa, caminhão, esponja, carneiro. Então, nós estamos emitindo, né, fazendo essa emissão da quantidade de sílabas que tem em cada palavra. Já a polissílabas é quando tem mais de quatro. Então, poli significa muitas, tá bom? Mono, uma sílaba só. Polissílabas, mais de quatro. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Ficou claro, gente? Tá muito fácil, não é? Vamos ver agora alguns exemplos de palavras que são monossílabas. São as palavras formadas por uma única sílaba. Vamos ver os exemplos? Olha só, a gente tem alguns exemplos aí de palavras monossílabas. Eu queria que vocês agora pensassem, né? Não precisa escrever, não. Eu só queria que vocês pensassem em algumas palavras além dessas que eu tô colocando aqui, né? Que são formadas por uma única sílaba. Eu queria que vocês observassem aí em volta de vocês os objetos que estão em volta, né? E tire pra mim duas palavras que estão escritas apenas com uma sílaba. Que são as palavras monossílabas. Aí eu trouxe esse exemplo. Olha só. Flor. Mar. A. Quem. Quão. Só. Já. Nem. Que. Tá vendo quantos exemplos? E aí tem uma infinidade de outros exemplos que vocês podem pensar. Será que aí, onde vocês estão, vocês conseguem identificar dois objetos que, quando a gente vai escrever, né? Elas são formadas por uma sílaba. Dá uma observada pra mim. Dá um instantinho pra vocês olharem, tá bom? Aqui se eu olhar, deixa eu ver se eu consigo identificar algo onde eu estou. Aqui eu posso identificar o nome som. Tem vários sons aqui. Também tem o chão. Mão. Pão. E agora a gente vai ver palavras formadas por duas sílabas. São palavras formadas por duas sílabas. Essas que eu vou mostrar pra vocês. Mas, eu vou querer que vocês observem aí também, onde vocês estão assistindo agora. O que é que é formado? Quais são as palavras que estão formadas com duas sílabas que vocês conseguem identificar aí? Vocês conseguem pensar em algo? Conseguem ver algo aí formando duas sílabas? Se eu pesquisar um pouquinho por aqui, eu posso achar disco, lixo. Vaso. O que mais? Batom. Pente. Tudo que estou percebendo aqui, que vocês não estão vendo aí, mas que está aqui perto de mim. Bolsa. Chave. O que mais? Quatro. Quatro. Eu acho que é isso. Disco. Já falei? Disco. Mesa. Olha só, várias palavras, várias coisas aqui que estão à minha volta, que tem duas sílabas, tem ali também um saco, olha só, saco. A gente verbaliza duas vezes, ó, a gente movimenta a nossa boca, dependendo da quantidade de sílaba. Se tem uma, eu falo luz, aqui tem uma luz, luz, uma sílaba. Ó, teto, teto, olha só, teto, duas sílabas, fica muito fácil se a gente observar o nosso movimento. E aqui eu trouxe, né, também palavras com três sílabas, vejam só. Palavras trisílabas, são palavras formadas por três sílabas. Observem aí a volta de vocês, dêem uma olhada, aqui eu consigo achar, gente, eu tô num espaço pequeno, mas eu consigo achar várias coisas com três sílabas. Dá uma olhada aí, vou dar um tempinho, tá? Pra vocês pesquisarem, quem quiser pode pegar um caderno, pode anotar, faz uma tabela assim, ó, palavras com uma sílaba, palavra com duas sílabas, palavra com três sílabas. E aí, como exemplo, eu tenho aqui, ó, camada, tá escrito aqui, tá vendo, gente, no meu texto aqui? Camada, atrair, janeiro, beleza, planeta. Um detalhe importante, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, um detalhe importante aqui, pra todo mundo prestar atenção, que às vezes vocês vão pensar que a sílaba tem a ver com a quantidade de letras, não tem, não exatamente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o nome só, com duas letras, e é uma sílaba, tem uma sílaba. Já aqui eu tenho o nome quem, formada por uma, duas, três, quatro letras. Então, não é a quantidade de letras que me indica a quantidade de sílaba, é a emissão sonora. Quando eu falo flor, eu falo de uma vez só, flor. Quando eu falo quem, eu emito um som junto uma vez, né? Então, não é a quantidade de letras, e sim a emissão sonora que define uma sílaba. Aqui, nas palavras formadas com duas sílabas, olha só, muito pertinente aqui, essa observação, olha só. Aqui eu tenho a palavra ali, que só tem três letras, mas tem duas sílabas. Aqui, em uma sílaba, eu tenho palavras escritas com quatro letras. Olha o quem, que, o, é, me, quem tem quatro letras e uma sílaba. Já aqui no nome ali, tem uma quantidade menor. O nome ali só tem três letras, mas tem duas sílabas, porque a emissão é diferente, olha só. A, li. Entenderam a diferença? Vamos lá, para as palavras com três sílabas. Aqui eu tenho como exemplo para vocês a palavra camada, Olha só, tá vendo? Aqui também nós temos o exemplo de que quantidade de letras não é quantidade de sílabas. Aqui, por exemplo, no nome camada eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No nome camada, eu tenho seis letras. Aqui, no nome dever, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco letras. Cinco letras, duas sílabas. Seis letras aqui no camada, três sílabas. Então, não é a quantidade. Eu vou repetir novamente. Não é a quantidade de letras que determinam as sílabas. É a emissão sonora, tá bom? Então, o nome janeiro. Olha quantas vezes eu imito o som. Jan-ney-ro. Não é a letra, viu gente? Janeiro, beleza, planeta. Todas são palavras formadas por três sílabas, tá bom? E aí, fazendo aquele exercício bem legal que vocês vão fazer aí, procurem aí palavras, separem cinco palavras que são formadas por três sílabas. Aqui eu vou achar. Teclado, vou achar teclado. Vou achar monitor, que é para onde eu estou olhando para gravar esta aula. parede, parede, garrafa, caneta, caneta. Olha só, gente, dá para perceber, não é? Tem um aqui, cadeira, armário. Olha só. O que mais? Celular. Então, aí, onde vocês estão, vocês conseguiram achar? Uma palavra, duas, três, quatro, cinco com três sílabas? Se vocês observarem aí, eu faço um exercício, que vocês vão descobrir a quantidade de letras de cada palavra. Aqui também eu tenho o tapete, tá? Então, é muito fácil a gente descobrir a quantidade de sílabas, porque é só a gente verbalizar, né? A quantidade de movimento que a gente faz é a quantidade de sílabas que a palavra tem, tá bom? Aqui eu tenho as palavras que são formadas por quatro sílabas, tá bom? Então, aí eu tenho essa palavra, ó. Borboleta. Borboleta. Mariana. Goiatuba. Brasileiro. São formadas com mais de três sílabas. Mais de três sílabas. Aqui eu tenho televisão, que é formada por quatro. Telefone, que é formada por quatro. E tem outras palavras que pode ter mais de quatro. Todas elas, de quatro em diante, quatro ou mais, são palavras com quatro sílabas ou mais. São palavras polissílabas, tá bom, gente? Então, deu pra entender, não é? Palavras monossílabas, uma sílaba. Disílabas, duas sílabas. Três sílabas, trisílabas. Quatro ou mais polissílabas, tá bom? Deu pra ficar claro, não deu, gente? Agora, vamos separar a sílaba dessas palavras abaixo e a gente vai classificar. Olha só, aí nós temos esses nomes aí, ó. Pedras. O nome pedra tem quantas sílabas? Olha só. Pedra. São duas sílabas. Flores. Flores. São três. Oh, desculpa. São duas, eu já pensei em outra palavra aqui. Flores, olha só. Flores, duas sílabas. Tapete. Tapete. É uma palavra formada por três sílabas. Companheiro. Companheiro, companheiro, uma palavra polissílaba. Na palavra tapete, que é formada por três sílabas, a gente vai classificar em trisílaba. Na palavra flores e pedras, que tem duas sílabas, a gente vai chamá-las de sílabas. Olha a outra. Levantei, plantando, alta e quebrando. Então, aí a gente tem. Levantei, plantando, alta e quebrando. Vamos analisar? Na palavra levantei. E quantos movimentos eu fiz na minha boca para falar? Levantei. Levantei. Três sílabas, trisílaba. Plantando. É uma palavra formada por três sílabas. Então, nós podemos chamá-la de trisílabas. Altar. Uma palavra formada por duas sílabas, portanto, é uma discílaba. Quebrando. É uma palavra com três sílabas, portanto, trisílaba. E aí, eu tenho um joguinho aqui para vocês, mas eu não vou fazer. Na verdade, eu quero deixar aqui para vocês. Tirem uma foto. Eu quero deixar para que vocês aqui, ó, joguem um pouquinho. Por que eu não vou jogar com vocês? Porque nós estamos já no tempo da nossa aula. Porque eu quero deixar para vocês a indicação. E porque eu quero revisar aqui bem rapidinho, novamente com vocês. E vou deixar aquele jogo para vocês tirarem a foto, tá bom, gente? Então, vamos revisar a nossa aula. Palavras com duas sílabas são palavras de sílabas. Palavras com três sílabas chamamos de trisílaba. Palavra formada por quatro sílabas é uma palavra polissílaba. E a palavra formada por uma sílaba, monossílaba. Então, eu espero que aí vocês não errem mais, que vocês entendam que quantidade de letras, pelo amor de Deus, quantidade de letras não define a quantidade de sílaba. Quantidade de letra não define a quantidade de sílaba. O que define é a emissão. Emissão do som. Então, eu estou fazendo, ó, mar. Mar. Eu emiti esse conjunto de letras todas juntas. Então, está junto. Se está junto, é monossílaba. Tá bom, gente? Então, espero que nossa aula tenha sido muito produtiva. Tirem a foto aqui desse joguinho, que é muito bom. Esse jogo é um jogo da internet que vocês vão poder testar o conhecimento de vocês. Tá bom, gente? Agora, né, fiquem atentos às orientações dos professores. Façam as atividades. E a gente se vê na próxima aula. Cuide-se e cuide do próximo. Beijão, gente! Tchau, 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 gente! O que é isso?